Música Coré, coré, tudo bom com você? Espero que você esteja muito bem Uhul! Chegamos em 2023, espero que esse ano as coisas melhorem E o vídeo de hoje vai ser sobre um experimento de obediência que chocou o mundo Mas que também aconteceu na vida real, vamos lá Já vai deixando teu like, te inscreve, curte, comenta, compartilha, me segue no Instagram, Twitter e TikTok E vamos falar o seguinte, imagine você trabalhando num lugar, por exemplo, num McDonald's, num Taco Bells, num Burger King E aí você é o gerente do lugar e o telefone toca Quando o telefone toca, a pessoa do outro lado diz assim Olá, eu sou o policial Nananã, estou aqui com o representante do McDonald's E eu tenho uma cliente também que disse que a sua funcionária roubou o dinheiro da bolsa dela Eu gostaria que você identificasse se a funcionária é da altura tal, com o cabelo preto, do jeito tal, nananã, trabalha aí Você como gerente daquela unidade do McDonald's, por exemplo, fala o seguinte Ah sim, tenho essa funcionária aqui Você poderia chamá-la? Aí o gerente vai e chama O policial diz o seguinte Dê duas opções para a sua funcionária Ou estamos enviando uma viatura aí pra falar com ela Ou então você como gerente pode conduzir um strip search Ou seja, uma busca onde a pessoa tira as roupas E você verifica se ela tem o dinheiro escondido no corpo dela, sim ou não Você como gerente responderia o que? Manda viatura? Ou você tentaria na sua cabeça de alguma forma mostrar ali, ajudar aquela pessoa Mostrando que ela não roubou nada E aquela pessoa também decide por alguma razão obedecer e começa a tirar roupa Talvez vocês estão pensando assim Não, peraí Bibi, peraí Peraí Quem é que em sã consciência vai tirar a roupa na frente do gerente Não só tirar a roupa, vai tirar a roupa Vai fazer polichinelos pra ver se o dinheiro cai Vai ouvir do outro lado da linha a pessoa falar que precisamos suar Porque se você tiver com dinheiro inserido no seu corpo O suor fica esverdeado Vocês vão pensar Bibi, 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 bibi Tu tá viajando, isso nunca aconteceria Tá, e se eu falar pra vocês que isso aconteceu entre 1994 e 2004 Em centenas e centenas e centenas de unidades de fast food lá nos Estados Unidos Isso inclusive virou o tema de um documentário chamado Não atendo o telefone, don't pick the phone E eu digo mais pra vocês Existe experimento científico provando que em condições específicas As pessoas fazem exatamente o que vocês mandarem Nossa, que absurdo A pessoa tirando a roupa na frente do gerente E outra, não só tirando a roupa Houveram casos de beijos de assédio Foi assédio mesmo Teve gerentes das unidades que foram pra cadeia Porque é o seguinte Ah, então agora ela precisa te dar um beijo Pra ver se o hálito tá assim ou assado Agora ela precisa performar Um S-E-X-O-O-R-A-L em você Sentar no seu colo E por alguma razão as pessoas fazem E ainda, na frente da câmera Teve vários casos onde tinha câmera Câmera que gravou tudo Que aconteceu Então vamos entender Que experimento é esse E como assim Um experimento que parece Que é uma doideira total Na vida real pode ser visto Alô, alô amantes da ciência E das roupas com funcionalidade E também beleza e praticidade Agradecer mais uma vez A Insider por estar presente Nesse 2023 aqui do Fiz Quem Afins Uhul Gente, eu amo esses Vinsuits da Insider Então eu ainda estou no Japão Mas eu já estou preparando a minha mala Porque sim, estarei no Brasilzão Neste mês de janeiro, fevereiro Por aí, porque o meu pacotinho vai vir ao mundo E vai vir ao mundo em solo brasileiro Mas gente, Fiz Quem Afins 12 Pra 12% de desconto As roupas da Insider não deixam odor Não precisa passar Se você gosta de uma roupa preta O tecido não esquenta É um tecido levinho É um tecido prático pra vocês usarem No verão Que é calor mesmo E eu uso Insider E aprovo E eu vou repetir mais uma vez Sobre as roupas de baixo As underwears As roupas íntimas Porque eu descobri que falar Roupa de baixo Ou roupa interior Eu andei falando roupa interior E o pessoal, o que é roupa interior? Então, underwear, calcinha, sutiã, cueca, meia Da Insider também são maravilhosos E eu sou propagadora da ideia, né? Eu sou testemunha da Insider Então, gente Tecido prático Levinho Tecnológico Fiz Quem Afins 12 Pra 12% de desconto Em todo o site Da Insider Store .com.br Ou pra quem mora fora do Brasil Insider.closing Vocês podem usar o meu cupom Que também é válido no exterior Obrigada, Insider! 2023 Vamos com tudo Beijo! Em 1962 Na Universidade de Yale Lá nos Estados Unidos Um psicólogo chamado Stanley Milgram Performou um experimento polêmico E muito conhecido Chamado Experimento de Milgram Milgram quis investigar Até onde as pessoas chegavam Cometendo barbáries Principalmente se houvesse Uma pessoa superior Responsável pela barbárie Ou seja Você está cometendo um crime Mas porque alguém Supostamente mandou Você cometer esse crime Por exemplo No caso do McDonald's Aquela pessoa que por exemplo Aceitou beijar a funcionária Ou receber, né Questão aí sexual Que é uma violência Tanto que a pessoa foi pra cadeia Na cabeça dela Na cabeça dela naquele momento Ela não estava fazendo nada errado Porque alguém mandou ela fazer isso Até que ponto as pessoas chegam E cometem barbáries Quando recebem ordens Isso que o Milgram gostaria de saber Naquela época Como esse experimento funcionou? Então são três participantes No experimento Um laboratorista Que era da equipe do Milgram Um professor Que era a pessoa real ali Que não sabia que era um experimento E o que estava acontecendo E uma cobaia que era um ator Que era da equipe do Milgram Então era um experimento Sobre aprendizagem Cada vez que a cobaia Errasse uma pergunta O professor tinha que apertar um botão E dar um choque naquela cobaia Então vamos supor Eu sou a professora E eu não sei que aquilo ali É um experimento E que aquela cobaia é um ator Eu acho que é uma pessoa real Então eu aperto o botão E dou uma descarga elétrica Naquela pessoa O ator naquele momento Ele está fazendo o papel de aluno Como se fosse real Tudo mais E ele grita Ele toma um choque Ele faz Se vocês verem as imagens do experimento Vamos ver se o nosso editor encontra Isso é incorrecto Isso vai ser 195 volts O correto é Let me out of here Slow, dance Let me out of here My heart bothers me Let me out of here You have no right to keep me here Let me out Let me out of here Continue, please Let me out of here My heart bothers me Let me out Let me out Red That is incorrect This will be at 3.30 The correct phrase is Eles gritam Gritam muito Porque a voltagem vai subindo 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 Se o professor Ou a cobaia Que é o ator Começassem a relutar Por exemplo O estudante Ai, tá doendo Tá doendo Não quero continuar Ou o professor Dando choque Se sentia extremamente incomodado E falava Eu não quero continuar o experimento O laboratorista Da equipe do Milgram Tinha que dar os incentivos Por exemplo Por favor, continue É essencial que você continue O experimento requer que você continue Você não tem outra escolha A não ser continuar Eu anotei as frases do experimento Então esse laboratorista Dava essas opções pra pessoa E o professor continuava Também essas pessoas Se sentiam extremamente incomodadas Esses professores Mas eles continuavam Apertando o botão E dando choque nos alunos O resultado do experimento Foi o seguinte Todos Todos os participantes Chegaram ao 300 volts Apertando o botão De 300 volts E 65% Dos participantes Chegaram Na voltagem final De 450 volts Lembrando que esse experimento Foi feito em 1962 Ele foi replicado Na época Em outros países Chegando a resultados Muito parecidos Hoje em dia É antiético Esse tipo de experimento Lembrando que Não levava choque De verdade Os atores Não estavam levando choque O professor achava Que tava dando choque O ator Barra aluno Gritava Se esperneava Se tremia Mas era tudo falso Mas mesmo assim Hoje em dia Por questões éticas Não se pode fazer Esse tipo de experimento Mas o que o Milgram Concluiu É que quando existe Uma figura de autoridade Uma suposta figura De autoridade As pessoas vão E continuam cometendo Os crimes Porque na cabeça delas Elas tão obedecendo Ordens Elas não são cúmplices No final do experimento Inclusive Tem vídeos Do experimento real Perguntaram Pra um dos professores Mas por que Que tu continuou? Porque o professor falou Meu Deus Eu não queria fazer isso E perguntaram Por que você continuou? E ele disse Porque mandaram E é a mesma coisa Dessa chamada Do McDonald's Por que que você aceitou Ficar pelada? Por que você aceitou Mandar a pessoa Ficar pelada? Porque as que ficaram peladas É a vítima, né? E falaram pro gerente Pras vítimas Elas falaram Eu estava obedecendo ordens Para os que cometeram As infrações Os atos criminosos Eles responderam Eu estava obedecendo ordens Inclusive Um que foi pra cadeia Por agressão sexual Na violência sexual Porque aceitou receber Lá o RAL Ele ficou anos na cadeia E o juiz falou Mas não é porque Alguém no telefone Manda tu fazer Alguma coisa Que tu vai fazer Não é porque Alguém manda tu matar Alguém Que tu vai matar alguém Só que Ao receber ordens Muitas pessoas Simplesmente Aceitam as ordens E aí a discussão E aí a discussão também é Somos cúmplices Eu não estou fazendo nada errado Ela tirou a roupa Ele depois do que aconteceu Se sentiu muito mal Falou que até hoje Ele já é um senhor Bem velho Falou que até hoje Aquilo atormenta a vida dele Ele não foi pra cadeia Porque o júri Inocentou ele Porque entendeu Que ele foi Uma vítima Também na situação Mas ele não fez Nenhum ato No sentido De tocar De beijar De fazer outras Relações Como em alguns casos E eu fiquei chocada Com isso E também existem estudos Mostrando Que muitas pessoas Obedecem figuras De autoridade Que acham que são policiais Por exemplo Chega uma pessoa Que tu acha que é um policial Ou com uma roupa de policial E tu automaticamente Obedece aquela pessoa Sem questionar Se o que tu tá fazendo Parece correto ou não É um pouco sobre isso Sobre as pessoas Se tornarem violentas Em determinadas situações E obedecerem a ordens De figuras de autoridade Então eu queria trazer Essa reflexão Pra vocês Esse experimento Que eu achei bem chocante Respondam aí nos comentários O que que vocês fariam Eu acho que a maioria Vai responder que não De jeito nenhum Iria fazer O que a voz Tava mandando O policial Mas Às vezes tu pensa Naquela situação Será Que tu faria aquilo O que que será Sabe Só vivendo a situação Pra saber O que de fato A pessoa faria Ou não faria Assistam Então Na Netflix Tem Não atendo o telefone Don't pick the phone Que aí vocês vão ver O completão Dessa história Se eles acharam Quem telefonava O que que aconteceu Com aquela pessoa Quais foram as vítimas Teve vítima que processou Se ganhou Se não ganhou Então esse era o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Sigam aí a minha parceira No Instagram Insider Store InsiderStore.com.br Ou Insider.close Beijo pra vocês E até a próxima Tchau 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 Tchau